Cara, é um grande prazer, estou até um pouco nervosa, porque a última vez que eu cantei com a novela foi na Turquia, em meados de Natal, de 2011 para 2012. Antes disso, muitos shows estão no mundo todo, mas, desde então, a gente nunca mais ensaiou. A gente vai fazer uma música aqui para vocês, quem souber, por favor, pode esconder. Blue Monday, Blue Friday. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL